Envia-nos os teus vídeos para forçavolei.com. Semanalmente, um vídeo enviado pelos amantes da modalidade vai fazer parte do alinhamento do Volei Jornal. Sejam imagens do Campeonato Nacional, dos diferentes escalões e géneros, ou um torneio de giravolei ou voleibol realizado na tua escola, nós pomos o teu vídeo no Volei Jornal e em destaque com os respectivos créditos. Bom dia, como é que se chama? Bom dia, Ana. Sara. A que escola é que pertencem? Escola secundária de Mora. Como é que frustrou a correr os jogos? Bem, ficámos em primeiro da nossa série, por isso agora vamos às minhas finais. E o que é que acham desta modalidade? Bom, na minha opinião é muito interessante e acho que é um desporto em que conseguimos trabalhar a equipa, por isso é de aproveitar jogar voleibol. Patrícia Pinto. A que escola é que pertencem? É bem, dois, três. Doutor Antônio Francisco Lasse, de Castro Verde. Como está a correr o torneio? Bem, ainda só perdemos uma vez e espero que não perca mais nenhuma. Gostas desta modalidade? Sim, é uma das minhas mais favoritas. Marta Guimarães. A que escola é que pertences? Secundária de Castro Verde. Como te está a correr o torneio? Ótimamente bem, temos ganhado tudo. Gostas desta modalidade? Sim, muito. José Maria Liberato. A que escola pertences? É bem e dá uma releja. Como te está a correr o torneio? Muito bem. Gostas desta modalidade? Gosto, mas gosto mais do vôlei. Caso é que pode fazer manchete e outras coisas. Por isso, quando enviares o teu vídeo para forçavolei.gmail.com, lembra-te de mencionar o teu nome, o clube onde jogas ou escola que representas. No caso dos vídeos de gira vôlei, mencionem o centro, a escola e o professor responsável. Quantos atletas trouxe para o gira vôlei e para o gira mais? Neste momento trouxe 16 atletas para o gira vôlei e 4 do gira mais. E como considera que está a correr os jogos para os seus atletas? Bastante bem, porque eles vinham com uma fraca expectativa, julgando que teriam muitas dificuldades. Mas eles estão contentíssimos, por já pelo convívio. Então eu consegui ganhar alguns jogos, estou a conhecer novos amigos e estou a gostar imenso. Estou muito contente por isso. Muito bem. E qual é a sua opinião quanto à organização deste torneio? Penso que está muito bem organizado. Tenho a intenção que é o primeiro encontro do ano, em que praticamente os próprios professores ou monitores do gira vôlei é o primeiro contato que têm. Está muito bem organizado. Tenho a intenção que é o primeiro torneio e que certamente ao longo da época a organização irá melhorar ainda mais do que já está. Faça-me um balanço deste torneio aqui em Castro Verde. Foi espetacular. Foi o melhor torneio interescolar que fizemos até o momento, de gira vôlei, porque reunimos cerca de 100 atletas. Não houve falta de compreensão, houve uma falta de compreensão, o que significa que este foi o melhor resultado em termos de torneios escolares. Superámos claramente o número de inscrições relativamente ao ano anterior. O que acha da organização destes torneios do gira vôlei por parte da federação? Talvez a Federação Portuguesa de Vôleibol seja a federação que mais apoio dá aos projetos de formação, aos projetos especiais, que também fazem parte do discurso. O vídeo que temos na imagem foi feito e enviado pelos alunos da Escola Secundária de Castro Verde, em Beja. Ficamos a aguardar os teus vídeos. Contamos contigo. Tchau, tchau.